Estou de volta e agora eu tenho a informação sobre a prisão de um suspeito de roubar uma padaria no conjunto Orlando Dantas. O cidadão preso na manhã desta quarta-feira. Ele roubou a padaria, Cláudio, e agora vai comer o pão que o diabo amassou na prisão. É com você. Legenda por Sônia Ruberti